Música Alô mundo e... Alô enfermeira, pronto para mais um vídeo com comentários sobre jogos aqui do blog Facada? Eu tô e hoje eu fiz um daqueles vídeos dedicados a um jogo só, fazia tempo que eu não fazia isso, né? Faz um tempo, enfim. E eu insisto em fazer ainda essa surpresa, né? Eu já tomei puxão de orelha de espectador nosso, mas enfim. Fico fazendo surpresa do título, né? Do jogo que eu trago. E tá lá em cima, não. Tá na apresentação, não. Anyway, hoje eu trago pra vocês Patchwork. Um jogo pra dois jogadores. Jogo pra dois jogadores? É, enfim. Um título pra dois jogadores, né? É... Do Ui... Ui... Rosenberg. Ui... Rosenberg. É um nome aí famoso também entre os desenvolvedores de jogos, né? Cara, e... Super legal, viu? A gente tava de bobeira no último final de semana. Eu e minha esposa, né? E, vergonhosamente, eu nunca tinha parado pra jogar sozinho com ela. E aí a gente falou, olha, tá aqui esse domingo meio xixelento. Domingo ou sábado? Enfim. Vamos jogar? Vamos jogar. Sentamos lá e, cara, foi bem legal. A gente emendou duas partidas. É um jogo bem rápido, bem estratégico, né? Eu vou mostrar pra vocês logo, logo. E muito, muito fácil de entender as regras. Eu vou também até arriscar a contar pra vocês como é que é a regra do patchwork. Tá? Vamos pras informações da caixinha? Vamos. Patchwork é um jogo pra, então, dois jogadores, como eles fazem questão de frisar muito na caixa, né? É... Sei lá. Vai que o cara compra achando que é pra mais jogadores. Vai ficar nervoso com a editora, né? Pode ser isso. Dois jogadores partidas de 30 minutos. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E pra jogadores acima de 14 anos. Acho que dá pra jogar mais novinho também, viu? Vocês vão ver lá que a coisa é muito simples e... Bom, simples de entender, mas olha pra dominar uma arte. Vamos lá? Vamos mostrar pra vocês, então, o tabuleiro de patchwork. E esse é o tabuleiro de patchwork. Bom, como já deu pra ver pela própria capa... Cadê? Aqui. A capa do jogo, né? Patchwork são aqueles trabalhos em tecido feitos com retalho, né? Então, o jogo é baseado nisso mesmo. Nesse tipo de artesanato. Aqui nós temos o tabuleiro central, que funciona como se fosse uma linha do tempo. Eu já vou explicar pra vocês. E aqui a gente tem o tabuleiro individual de cada jogador. Os dois jogadores, né? Aqui eu já dei uma montadinha só pra vocês verem como é que fica. Então, basicamente, basicamente, o que consiste? Cada jogador pode comprar... Tá vendo que tem as opções aqui em volta do tabuleiro central? Esse daqui tá reduzido, tá? Porque eu não tinha espaço pra colocar todas as outras pecinhas que vêm junto. E aí eu fiz... Para fins didáticos, reduzi um pouquinho as opções aqui, mas só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui fica coalhado de peças em volta dele pra escolher, tá? Bom, prosseguindo. Qual que é o negócio? O jogador pode comprar... Esse marcador aqui vale pros dois jogadores, tá? Então, os jogadores, na sua vez, podem comprar até as três peças que estão na frente dele. E o que consiste a peça? Aqui o valor, que se paga em botões. Olha que bonitinho. Esse daqui também é uma promoção, um promocional que foi vendido junto com... Vendido ou dado? Enfim. Acho que foi vendido, sim. Junto com algumas unidades do patchwork. Então, são botões de verdade. Mas pra quem não conseguiu pegar, tem os botões de papelão, que são bastante parecidos. Tá vendo? Beleza. Então, é isso. Aqui o preço que você paga em botões. E aqui o quanto que você anda ao comprar essa pecinha naquele tabuleiro central, naquela linha do tempo. Então, aí você paga em tempo. Essa daqui é a peça inicial, né? Então, tá acessível pra todos os jogadores, seja lá quem for começar. Comprou, botou no tabuleiro e agora o que passa a valer são as três peças seguintes. Então, se vão dizer que tivesse comprado essa peça, o peão vem pra cá e passa a valer aquelas três. Moleza, né? Bom, e como é que se decide a ordem? Ah, e é isso, né? Colocou na sua colcha de retalhos, não pode mais mexer. Ele vai ficar aqui pra sempre. A ordem dos turnos. Quem tá atrás da linha ali, é o começo, ó. Aqui esse quadradinho vermelho é o começo da trilha. E vai indo, né? O jogo se passa, então, sempre quem tá atrás é que faz a sua vez. Então, pode ser que o jogador que tá mais pra trás acumule várias rodadas, sabendo administrar as compras, sabendo administrar as suas decisões, né? Ele pode jogar mais de uma vez no seu turninho. Isso é bastante estratégico. Então, joga sempre quem tá atrás, quem tá na frente e espera a sua vez. Então, vamos dizer que aquele lá, o amarelinho, eu sou o amarelinho, comprei essa peça de andar um pontinho, andei pra cá. Então, posso jogar de novo. Na minha vez, e aí, quando eu comprei aquela peça, também já podia ter feito isso. Eu podia escolher, em vez de comprar a peça, avançar, que eu tava aqui, né? Todos esses quadros, quadradinhos, né? Todas essas casas, e parar na frente do meu adversário. Então, não dois quadrados pra frente, não, tem que ser na casa, imediatamente seguinte ao adversário. E aí, eu ganho a quantidade de quadradinhos que eu ganhei, que eu pulei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Então, eu ganho isso em sete dinheirinhos, né? Sete botõezinhos, que é o que a gente vai usar, então, pra continuar. Ah, vai que eu tô numa, numa pendura, eu tô sem dinheiro. Então, eu faço isso daqui, já faturo botõezinhos. Outro detalhe, e eu juro que tá acabando, vocês vão ver só. Outro detalhe, passou nesse botão aqui, que tá marcado no tabuleiro, você fatura a quantidade de botões que tem, que tem no seu, na sua colcha. O meu adversário lá não foi tão feliz, tem menos, menos botõezinhos. Mais uma coisinha, mais um detalhezinho. O primeiro que passa nesses quadradinhos marrons, são pecinhas soltas, tá vendo? Eles levam, e é como se fossem pedacinhos de couro, tá vendo? Dá pra ver pela textura dele? Como se fossem pedacinhos de couro, que servem para tapar buracos que você tem no tabuleiro. Então, são super importantes esses daqui também, pra você não deixar buraco na sua colcha. E por quê? Porque no final, ao chegar nessa casa aqui, ó, o primeiro que chega nessa casa, encerra a partida, no final você vai perder dois pontos por cada quadrado vazio que você tem no tabuleiro. Aqui seria uma tragédia, né, porque tá completamente vazio, mas é só pra vocês entenderem. Perde dois pontos por cada buraquinho vazio. E a pontuação é feita na quantidade de botões que você tem com você no final do jogo. Tá? Moleza, moleza, moleza. E tem essa última pecinha aqui, que é dada no meio do jogo mesmo, que é pro jogador que fizer um quadrado de 7 por 7. Então, 7 por 7, mais ou menos aqui, acho. Completou tudo isso daqui com tecido, já ganha garantido 7 pontos pro final. Fácil, moleza, não é? Agora, eu quero ver, preencher isso daqui direitinho, pra não ficar espaço faltando. Aí que eu quero ver. Vamos lá pras considerações finais. E aí, curtiram o patchwork? Olha, a gente curtiu bastante. Isso é um jogo completamente acessível, leve de dominar as regras, mas que aí você tem que ficar também queimando o neurôniozinho pra entender aí se você está na hora de você gastar todos os seus botões e pegar uma peça maior, legal, ou então se você tem que ter uma postura mais conservadora, segurar seu dinheiro porque está chegando no final da partida, ou enfim, é um cabo de guerra constante, né? entre você gastar seu dinheiro, você segurar o seu dinheiro porque se você gasta seu dinheiro, você está preenchendo a sua coxa de retalhos e detalhe, hein? Também você pode gastar dinheiro e não pegar aquelas peças com botõezinhos que vão render mais grana pra você conforme o tempo for passando. Lembra como é que estava a minha coxa de retalhos? Com muito botão e a coxa do meu adversário sem tantos botões? Isso é uma coisa pra se atentar também. Você tem que ter aquele dinheiro pingando, aqueles botões, né? Pingando pra você também continuar no jogo e continuar competitivo, porque não adianta você chegar no final zerado. Por fim, tem a questão de não deixar espaços vazios na sua coxa, né? A gente não conseguiu preencher completamente. Sempre terminou a partida ou zerado ou no negativo. A gente fica devendo pontos pro tabuleiro. A gente tem que jogar mais pra dominar aí esse jogo, esse patchwork. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. A parte mais chata disso é que eu acho que o patchwork tá meio esgotado por aí nas lojas. Mas tenho quase certeza que lá na Ludopédia, você marcando, como eu já falei, aquele truque, o velho truque indígena. Vai na Ludopédia, faz o seu cadastro. Vê um jogo que você gostou, marca lá, quero. Então, o próprio site vai te avisar quando ele estiver disponível pra venda. Algum outro jogador tá repassando aí o jogo dele, ou então comprou no exterior e tá trazendo pra cá. Tem várias formas de você adquirir. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha por hoje. Obrigado por mais uma semana. Obrigado por mais um clique aí, por continuar com a gente, não é? Dê o seu joinha, compartilhe e jogue muito, jogue muito. Eu tô precisando jogar mais, tá meio enferrujado o negócio aqui. Vem o feriado aí pela frente, quem sabe? Opa, peraí. Ah, não, não. Eu achei que ia ser já hoje o feriado, não é não. Já foi, droga. Carnaval! Carnaval, vamos preparar pra jogatina no carnaval, tá bom? Gente, valeu, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri